Ó, é o seguinte, quem conhece meu trabalho há um tempo sabe que eu não tenho muito mimimi, parceiro Eu lanço a real, eu poderia chegar aqui, ó, é a real, eu não tenho migué Se você quer mentirinha, se você quer teatrinha, sai fora, brother, sério Comigo não tem encenação, eu lanço o assunto na real, a gente conversa, a gente analisa, vocês comentam, sabe Curto troca de informação, curto discussão, curto debate, eu acho que essa é a alma do negócio Essa é a alma do Youtube, tá? Então eu não vou ficar de migué, como assim migué? Se eu quiser agradar vocês, né, vocês não, se eu quiser agradar uma galera, né, uma massa Eu hoje pra falar da credencial da BGS, sobre o credenciamento de Youtubers na BGS Eu falo, porra, que absurdo, filha da puta, os caras não vão credenciar, não sei o que, que exclusão Usar os Youtubers, né, causar polêmica e tal, porque isso dá visualização e pãs Mas eu não vou fazer isso Se eu quiser não me queimar, né, que é a expressão que a gente usa na área Se eu não quiser fechar portas, eu falaria, tipo, não galera, vamos pensar bem Porque realmente a decisão da BGS foi muito acertada E a gente tem que ver que realmente deu problema no passado e tal Também não vou fazer isso Assim, como produtor de conteúdo, como Youtuber, a decisão de credenciamento da BGS me afetou muito pouco Como pessoa, como orgulho profissional, esse tipo de coisa, me afetou bastante, me chateou bastante a decisão da BGS Sim, me chateou E como pessoa, João Paulo Gamer, me deixou triste Tá, então temos aí esses três pontos de vista Como Youtuber Tá, bom, antes de tudo, pra quem não sabe A BGS liberou ontem o credenciamento E eles fizeram na área Credenciamento de imprensa, né Então se você é imprensa, se você é televisão, jornal, revista, blog, rádio O credenciamento vai funcionar assim, assim, assado Evento do dia tal ao tal Credenciamento Ou seja, todos os dias do evento O cara da mídia O cara da Globo O cara da SBT O cara da Jovem Pan O cara do Do All Jogos Essa galera é imprensa Imprensa Pra eles é imprensa Eles fazem cobertura de evento Eles estão credenciados Como imprensa Tá Então eles podem entrar todos os dias dos eventos Aí tem lá um botãozinho Youtubers mais informações Aí você clica Aí você abre uma tela E aí tá lá É... Que o Youtuber que quiser ir É só mandar Se tiver mais de 50 mil inscritos Vai ganhar um ingresso Pra ir lá na BGS Um dia, no dia 8 Um dia fechado No dia de imprensa Pra poder ir filmar E gravar E ser muito feliz Tá Então Agora vamos lá Essa foi a decisão da BGS João Youtuber Profissional Pessoa que Entende que a BGS Hoje pra mim É muito mais um trabalho Do que um lazer O João Youtuber Vai na BGS Provavelmente todos os dias Tá Provavelmente Talvez Alguns desses dias Eu nem chegue A ir lá Passear pela BGS Talvez eu fique só nos bastidores Conversando com o patrocinador E etc Ah Patife Como você vai entrar Como você vai ter credencial E tal Cara As empresas me convidaram Já tive convite Pelo menos umas 3 empresas Pra ir lá Pra visitar o stand Tipo assim Que dias que você quer entrar E tal Então pelo menos Com relação a isso Eu tô tranquilo Sabe Então O Youtuber O profissional Que vai fazer negócios Na BGS Tá ok Não vai haver problema nenhum Com essa decisão Da Da organização De separar O Youtuber De imprensa O Patife O profissional Absurdo que se dedica Que traz notícia Vídeo Cobertura de eventos Fui pra Los Angeles Descobri E3 Ralei pra caralho Gastei dinheiro Pra cacete Me sinto ofendido Me sinto ofendido Porque Parte do sucesso Não todo sucesso Mas parte do sucesso Da BGS Vem Dos produtores de conteúdo Do Youtube A gente sabe disso Quer dizer Mano A gente já teve na BGS Venom Monike Leon Nas épocas Gold Teve mano Hoje em dia Todos os grandes Youtubers vão lá Sejam o dos vlogs Todo mundo vai Ano passado Todo mundo foi Teve confusão Teve confusão Mas por incompetência Da BGS E aí vem a parte João Gamer Pessoa apaixonada Por games Pessoa que sempre sonhou Com a BGS Pessoa que Sempre sonhou Com eventos de game E tal Esse tá muito chateado Porque O que a BGS fez Separando os Youtubers Da imprensa Normal Primeiro que foi um desrespeito Com a nossa profissão Como eu falei O Patife A pessoa que trabalha Ficou bem Decepcionada E bem chateada Agora o João Pessoa Ficou muito triste Porque eu não consigo Mais ir na BGS Como o João Pessoa Infelizmente Tá Aí no meu caso É mais tranquilo Eu sou um Youtuber Que não chamo tanta atenção Mas eu tenho muitos amigos Meus Youtubers Cara Que são gamers Que gostam do evento Gostavam de ir lá Pra passear E tals E que infelizmente Não tem como Comprar ingresso Não tem como Pegar fila São muito atacados Lá dentro E tudo mais Então é triste Tá É triste mesmo Eu mesmo Ano passado Pra atravessar o evento De uma ponta a outra Eu tava com a minha namorada Ela falou Mano Não dá pra vir com você São duas a três horas Quer dizer Minha namorada É uma pessoa que gostava de ir Também não vai conseguir Por causa da limitação De credencial Então assim O João Pessoa Tá muito chateado Porque eu tô me sentindo expulso do evento Tá ligado Tipo assim Enfim Eu entendo hoje Que é meu trabalho Sabe E como eu falei O profissional O Pati foi muito pouco afetado nisso Mas como pessoa Eu tô bem chateado Tinha muitos amigos Que vinham pra ir na BGS E marcavam rolê E hotel E tals E dessa vez Não vai rolar O que a BGS fez Na minha opinião É o atestado de incompetência Tipo a gente não sabe lidar com youtubers Eles já mostraram isso Em todos os anos Esse ano eles só assumiram Então assim Não vai ter salinha web Não vai ter aqueles mimos Que eles davam Então assim Eles fazem de que assim Eles estão cientes De que eles não sabem lidar O que é um atestado de incompetência Também é bom Porque colocava pessoas em risco Tinha pessoas se machucando Ano passado Por causa de empurro e empurro e tal Então assim mano É melhor assumir Que você é incompetente E não afetar as pessoas Sabe Não afetar o público E Eu acho que talvez A única sujeira Da BGS Nessa história toda Tem essa da demora Pra divulgar Isso Porque Eles enrolaram Até o último instante Pra galera Mano Pra gente Que é produtor Pra pessoas que queriam vir Pra São Paulo Pra ir no evento Foi muita sujeira E pra quem comprou O ingresso Nos primeiros lotes Pra ver youtuber Porque sim Muita gente comprou Então se você tá Ah não Mas BGS é pra games Não pra youtuber Beleza velho Você tem a sua opinião E tal Respeito Acho que o evento Pelo jeito também Concorda Mas as pessoas que enfim Compraram Pessoas que realmente Queriam ir pra ver os youtubers Eu vejo Eu recebo o tweet Mano Mais de um ano Desde o ano passado Você vai ano que vem Eu vou comprar só pra te ver Não sei o que Infelizmente as pessoas Vão se decepcionar Porque a BGS não avisou Que os youtubers Iam lá só um dia Com o convite Sem credencial O que é bem triste E as pessoas que compraram O ingresso Não vão ver youtubers Tá Vai ter muito menos Esse ano Vai ser só o pessoal Que fechar com empresas A parte e tudo mais E isso é bem triste Por parte da Da organização do evento Tá Magoa Enfim Repito Eu passei a visão De três pessoas aqui Como eu falei Não tem Miguel Não soube de ficar Fazendo historinha Tentando manipular vocês E tal Sou honesto Eu sou honesto E eu tô cagando Pra minha imagem Com a BGS Eu me importo Com a minha imagem Com as empresas de games E ainda assim Olha lá Porque quando uma empresa De game faz merda Vocês não acharam Que eu também meto o pau E de maneira geral Cara Eu só fico chateado Realmente É triste Enfim Mas o evento é muito bom Você que queria ir na BGS E agora tá sabendo Que provavelmente não vai ver Os youtubers que você queria Vá mesmo assim Porque é um baita De um evento É um evento muito legal mesmo É o que a gente tem de maior E melhor aqui no Brasil Então aproveite Porque realmente É um evento bem legal E se eu tivesse a opção De ir como público E como pessoa E poder curtir o evento Eu com certeza Iria Beleza Jovem Então é isso aí Muito obrigado Por terem assistido Quero saber a opinião De vocês sobre isso Se influenciou negativo Ou positivamente Ou se foda-se No campo dos comentários Pessoal Muito obrigado Tamo junto Abraço Até a próxima Fui